Boa noite meus amores, como vocês pediram, tanto pra mim Tô gravando um acústico aqui com o Zahias A nossa música nova de trabalho dos 10 compromissados Pra vocês pegarem a letra e cantar com a gente juntinho, viu? Vamos embora Sabe aquele amor que me nascei Sabe aquele amor que me chega Você me olhou sem perceber Que um dia ia se apaixonar Foi normal pra gente se envolver Foi aonde a gente quis chegar Você foi embora sem saber Que um dia eu ia te encontrar Lá, 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 lá Vem pra lá, lá Lá, 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 lá A nossa história começou de um jeito diferente Eu te vi de cima e você tão carente Nem me deu muita bola, mas eu me apaixonei Eu bem não sei o que faço agora, eu não quero mais ninguém Eu já tenho que tirar você da minha cabeça Mas quando vejo a lua brilhar Te quero aqui, pertinho de mim Vem caminar, me namorar Te quero aqui, pertinho de mim Vem caminar, me namorar Lá, 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 Minha cabeça, mas quando vejo a lua brilhar Que beleza, eu te quero aqui Pertinho de mim, vem caminar Me namorar, eu te quero aqui Pertinho de mim, vem caminar Me namorar Sabe aquele amor que nasceu Sabe aquele amor que me enxergar Você me olhou sem perceber Que um dia ia se apaixonar Foi no amor pra gente se envolver Foi aonde a gente ia enxergar Você foi embora sem saber Que um dia eu ia te encontrar Sabe aquele amor que nasceu Sabe aquele amor que me enxergar Você me olhou sem perceber Que um dia ia se apaixonar Foi no amor pra gente se entender Foi aonde a gente ia enxergar Você me vai embora sem saber Que onde eu ia te encontrar Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá